Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você tá chegando agora aqui no OdeCasa, eu faço tours por apartamentos e casas incríveis. Então, se você gosta de ver casa bonita, aproveita e já se inscreve aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês esse apartamento aqui incrível, que é um projeto da LES Arquitetura. As fotos que vocês vão ver são da Júlia Tottoli, e eu vou mostrar completinho esse apartamento de 44 metros quadrados, que é um duplex. Ele tá cheio de boas ideias para espaços pequenos. Então, se você gosta de ver apartamento pequeno bonito, fica aqui nesse vídeo até o final, que eu vou mostrar todos os ambientes desse apartamento, começando pela planta, gente. Quando o apartamento é pequeno, eu acho legal começar mostrando a planta, porque a gente consegue ver quais foram as ideias aí para distribuição. A sala de estar, ela é super estreitinha. Então, se você tem uma sala estreita aí, esse apartamento vai ser uma inspiração incrível para você. Essa aqui é a porta de entrada, e logo que você entra, você já entra aqui na sala de estar de jantar, que já é um ambiente integrado com a cozinha. A gente tem aqui uma marcenaria planejada, que já faz o painel de TV, já é uma estante. Temos o sofá, e é super próximo o sofá dessa parede aqui da estante, mas vocês vão ver que com a decoração e a ambientação do espaço, ele não parece apertado, parece super espaçoso esse apartamento. A gente tem aqui também uma mesa de jantar, e nessa parede aqui, pegando boa parte embaixo da escada, a gente tem a cozinha. A cozinha está toda aqui nessa parede, e ela está super integrada com a sala. Depois a gente ainda tem uma varandinha aqui, e na parte de cima aqui da escada, a gente vai ter o dormitório. A gente tem um dormitório, um closet até que espaçoso, um cantinho aqui para trabalho, né? Vamos dizer que um home office, e um banheiro. Então, gente, olha como é pequenininho esse apartamento, só que ele cabe tudo, ele é muito bem pensado, muito bem distribuído. Então, vamos conhecer esse apartamento. Olha só, começando com a sala de estar e jantar e cozinha, né? Que é tudo o mesmo ambiente. A gente tem uma parede todinha pintada nesse tom de azul lindo, inclusive a porta, que dá um efeito super interessante, né? Acaba ampliando a parede, porque a gente não tem aqui a porta desconectada, né? E a gente tem uma mesa de jantar, ou para quatro cadeiras bem espaçosas. Eu achei linda a combinação de cores desse apartamento. A paleta é toda em cinza, azul, e um pouco desse mostarda aqui com madeira, que dá um toque muito bonito no apartamento. Essa aqui é a visão que você tem logo que abre a porta. Então, você vê a sala, olha só como é estreitinha essa sala, mas mesmo assim ela é muito espaçosa. Visualmente, ela é muito ampla, porque você vê logo na frente já a saída para a varanda. E olha só que lugar agradável, que ambiente mais gostoso. A parede da TV tem um detalhe super interessante. Ela tem essa estante aqui, feita de tubos metálicos, que está muito usando, só que a gente vê geralmente esses tubos em preto, e aqui eles estão brancos, justamente para não pesar tanto nesse ambiente. Então, a gente tem os tubos metálicos com nichos, que foi colocado bastante plantinhas. Deu um visual muito bacana, combinado com a madeira. E no fundo, a gente tem esse detalhe aqui, que é uma textura de massa. Isso aqui é feito com massa, gente. Olha que detalhe bonito que ficou. É uma massa cinza, que foi aplicada, e foi deixado o visual bem rústico, assim. Então, dá uma aparência, assim, de concreto. É um trabalho de textura muito bonito, feito por uma pessoa especializada, mas que se você tiver cuidado aí, muito carinho, dá para até tentar reproduzir na sua casa. Então, é uma massa que você passa e vai deixando esses frisos, que dá uma impressão, assim, meio de lambri. E aqui nesse canto, a gente consegue ver que já tem o cantinho do café. É tudo super encaixadinho nesse apartamento. Agora, uma vista de frente. Olha que lindo esse estante de tubo metálico, que eu falei para vocês. Essa parte de baixo é de marcenaria. E a parte de cima, para ter mais espaços para colocar objetos e guardar algumas coisas, foi feita essa estante. E ficou muito charmosa. As plantinhas dão sempre um detalhe super especial na decoração. E aqui, ó, a gente tem o cantinho do café, uma mini adega aqui, aproveitando muito bem o espaço. E tem até uma cervejeira aqui, encaixada. Olha só que interessante. E aqui dá para ver bem a textura que foi aplicada nessa parede. Eu achei muito bonita essa textura. Ela tem um aspecto de cimento queimado. E esses frisos, que realmente eu não sei como foi feito. Porque, olha, ficou retinho, muito perfeito. Dá a impressão que foi colocado tábuas, assim, para ir marcando a parede. Ficou um detalhe muito bonito. O piso do apartamento todo, depois a gente vai ver se dá para ver melhor em outra foto. Também é um porcelanato cimentício, de acabamento acetinado. Para dar essa carinha de cimento queimado mesmo. Agora a cozinha, gente. Olha que cozinha super encaixada embaixo da escada. Coube até uma lave-seca aqui. Tudo muito planejado, muito encaixadinho mesmo. A gente tem um fogãozinho de indução aqui. Tem a cuba, né? O espaço da geladeira e uma lave-seca embutida. Que seria, vamos dizer assim, o espaço da lavanderia, né? Num apartamento desse tamanzinho, nem faz sentido você ter um tanque. E ficou muito encaixadinho tudo. Reparem que os armários não têm puxador para dar esse aspecto, assim, mais liso mesmo. Para ficar bem clean. Então, a abertura é tudo tipo o toque. Aquela que você aperta e as portas se abrem. É uma cozinha super compacta, mas muito funcional. A bancada é de quartzo branco. E aqui no fundo a gente tem um porcelanato marmorizado revestindo. Só a parede aqui do backsplash. Essa lateral aqui a gente não tem revestimento. Está só na pintura. Mas como ela não tem contato com a área úmida. Então, acaba que nem precisa mesmo colocar revestimento. Ah, e reparem, gente, que não tem depurador aqui. Nenhuma coifa, nada. Para tirar a fumaça aqui do fogão. Então, eu acredito que não dê para fazer grandes frituras. Ou nada que faça muita bagunça. Mas uma coisa que eu achei bem interessante desse apartamento. É que como a parte de baixo, a parte social, ela é bem compacta. Optou-se para não colocar nenhum balcão dividindo. E com isso ganhou-se muito espaço. Porque se você tivesse um balcão aqui, não iria caber a mesa. Então, a gente costuma aqui ter muito essa ideia de fechar a cozinha com uma bancada. Mas quando você deixa a cozinha numa parede toda aberta aqui para a sala, a gente acaba aproveitando mais o espaço e consegue colocar uma mesa. Então, ficou bem misturado aqui os espaços, mas ficou muito bacana. Aqui, mais uma visão do outro lado, olhando para a sala de jantar. O espelho, ele ajuda a ampliar muito o espaço, né? Então, ao invés de colocar um espelho quadrado, foi colocado um espelho redondo. Que eu achei que deu um charme super especial para esse ambiente. O espelho de frente para a janela da varanda, ele ajuda muito a trazer iluminação. Então, sempre que você for usar um espelho, procura colocar ele de frente para uma fonte de luz. Para uma janela ou para uma porta de varanda, que aí ele ajuda a trazer mais iluminação aí para o seu ambiente. E agora eu vou mostrar para vocês a parte de cima. Mas antes, olha que interessante essa escada. Ela é toda metálica. O guarda-corpo é de vidro também, com corrimão metálico. E os degraus são de granito. Olha que detalhe bonito. O sofá fica bem encostadinho aqui. A gente tem a lava e seca aqui embaixo. E reparem, a gente tem um armáriozinho aqui escondido, que dá para guardar coisas de lavanderia. Nenhum espaço deixou de ser aproveitado. Tem um lixozinho aqui em cima da geladeira mesmo, que triangular, que deu para colocar uma plantinha. E a gente tem aqui um espacinho para guardar coisas aqui embaixo da escada. Então, em apartamentos pequenos, a gente não pode desperdiçar nenhum espacinho. E aqui a gente tem o dormitório. Aqui a subida da escada, ela dá de frente aqui com essa porta de vidro, que depois eu vou mostrar para vocês onde fica o banheiro. E aqui a gente tem o dormitório, super espaçoso, gente. Que ele pega praticamente todo o andar de cima. Aí a gente tem um closet aqui também, que deu para aproveitar bem o espaço. Um cantinho de trabalho, todo aberto, com prateleiras, muitas plantinhas, que deixou esse apartamento bem gostoso. Aqui na frente da cama a gente tem uma sapateira aqui, fazendo a divisão entre a chegada da escada aqui e a cama, né? E um painel, ó, escuro, que pega toda a cabeceira. Olha só que bacana, o home office, ele é só uma bancada flutuante. Então, deixou bem leve. Apesar de ter muitos elementos nesse quarto, ficou tudo muito leve. Não tem nada pesado. A gente não tem muitos móveis, assim, grandes, que ocupem muito espaço. Ficou bem espaçoso mesmo. E olha que bonito o detalhe dessa cabeceira iluminada. Esse é um detalhe que tem em muitos apartamentos, que é quando a estrutura, ela aparece um pouquinho, assim, principalmente na parede da cabeceira, ó. A gente consegue ver esse pilar aqui e um pilarzinho aqui no canto. E aí, para não perder espaço, é, enchendo essa parede, porque o que muita gente faz é completar a parede, né? Para ela ficar lisinha, principalmente na cabeceira. Optou-se por deixar a amostra, que é a estrutura. E eu achei que ficou super ok, assim, não me incomoda mesmo. Achei que ficou um detalhe bonito. E olha aí, falando em bonito, olha que linda essa luminária de cabeceira. Gostaria muito de saber de onde é. Achei bem bonita mesmo. E agora o banheiro, gente. Olha só, atrás daquela porta de vidro que eu mostrei para vocês, está o banheiro, todo em preto, branco e cinza. E como ele não tem iluminação natural, ele acabou sendo fechado por essas portas de vidro, para receber a iluminação aí que vem do quarto. E ele tem uns vitrozinhos aqui na parte de cima, para fazer a parte da ventilação. E também tem o exaustor. Mas depois eu vou mostrar para vocês essa solução aqui da porta metálica, fechando o banheiro, com esses detalhes de vidro, que eu achei que ficou super bacana. Então, o banheiro está todo revestido de porcelanato cinza, o mesmo nas paredes e no piso. Está se usando muito esse tipo de solução. Você escolher um porcelanato e revestir o banheiro todo com o mesmo porcelanato. Isso ajuda a dar uma ampliada, assim, você não variar muito a escolha dos revestimentos. Então, o mesmo porcelanato no piso, na parte de dentro do box, na parte de fora, em tudo, assim. Fica muito clean quando você usa esse tipo de solução. Aqui a gente tem uma bancada esculpida super bonita, em granito preto, só que ele está com aquele acabamento flameado, que é quando não fica completamente brilhante, ele fica mais fosco, assim, um pouco mais rústico. Usa acessórios, os metais, todos pretos, combinando bastante aqui com o banheiro. Eu só reparei que aqui, ó, aquele olhar de arquiteto aqui não deixa de reparar em nada, né? Reparei aqui que o misturador aqui do chuveiro ficou cromado. É, deve ter sido, assim, uma coisa que eles ainda vão trocar, o que está no processo. Mas é o que eu falo sempre, se você escolhe usar o preto nos metais, coloca o preto em tudo, não mistura metais, que fica mais bonito quando você deixa uniforme. Aqui a gente tem o toalheiro preto, a torneira preta, então teria que ser o misturador preto, ó, o chuveiro aqui preto. E aqui a gente tem uma marcenaria também disfarçando um detalhe da estrutura aqui do prédio, né? E esse espelho aqui, ele está iluminado por trás, ó, com fita de LED. Fica muito bonito. E agora eu vou mostrar pra vocês, gente, o detalhe do banheiro por fora. Olha só que interessante. Aqui embaixo ele está jateado, e aqui em cima é um vidro canaletado. Essa portinha aqui, ela é metálica, e ela tem dos dois lados. Tem aqui, tem na outra lateral. E esse detalhe ajuda a trazer a iluminação do quarto aí, que o quarto tem uma varanda, pra dentro do banheiro que não tem iluminação natural. Agora sim, coloca aqui nos comentários se você usaria tranquilamente um banheiro aqui que tem uma porta de vidro jateado. Eu não gosto desse tipo de solução, assim, pra minha casa. Eu achei bem bonito o detalhe, mas eu acho que essa silhueta aqui eu me incomodo um pouco, principalmente se você mora com mais pessoas na casa, ou eu já vi usarem muito isso aqui em banheiro público. Então você senta aqui no vaso e aí fica aparecendo sua silhueta, eu acho que tira um pouco a privacidade. Mas foi uma solução bonita, né? Esteticamente ficou bem bonita essa porta preta. A parede aqui em volta tá toda pintada de preto. Então ficou bem bonito esse detalhe. Me conta aí nos comentários o que você achou. Gente, é isso! Ai, queria ter mais fotos pra mostrar, queria ficar aqui conversando com vocês. Essa semana vai ter no canal um tour com vídeo, pra vocês que gostam de tour com vídeo. Vou mostrar um apartamento lindo pra vocês na sexta-feira. Se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve. Ativa o sininho aí pra você ser notificado quando entrar novos tours aqui no canal. Vou deixar aqui, ó, sugestões de vídeo pra vocês verem. E a playlist toda de tours aqui do canal pra você continuar aqui vendo, continuar aqui comigo. E é isso aí, gente. A gente se vê nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!